O que você não quis me dar valor Pra dar o final, espalhar pra geral O mole acabou Eu vou ficar Eu vou trair Rádio Mania Especial O mole acabou Eu vou ficar Eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, eu vou me enversoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu já cansei de ouvir você dizer Que é só um pente Não tem romance Mas tudo bem, não te falei Pra mim não era um lance Era mais importante Um homem legal, um par ideal O que você não quis me dar valor Rádio Mania Pra dar o final, espalhar pra geral O mole acabou Especial Eu vou ficar Eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, eu vou me enversoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu vou ficar Eu vou trair Você merece mais do que me fez sofrer Vou me acabar, eu vou me enversoar Vou te esquecer até o amanhecer Eu já cansei de ouvir você dizer Que é só um pente Tudo bem, não tem romance Tudo bem, não tem romance Tudo bem, não tem romance Pra mim não é romance É a mais importante Ai, tá lindo Segura, se prepara Vou preocupar Se controla e repara Eu rebolar Se comporta que eu encosto Mas não vou cruzar Faz partindo o que eu gosto Gosto de avisar Mas não tô pensando Que eu tô te chamando Não Eu já tô avisando Fica só olhando Não joga ideia pra mim Beijo, tu manda pra chuchar Nem pense que eu posso ser sua Não adianta insistir Pra procurar uma ajuda Nem pense que eu posso ser sua Não joga ideia pra mim Beijo, tu manda pra chuchar Nem pense que eu posso ser sua Não adianta insistir Pra procurar uma ajuda Nem pense que eu posso ser sua Segura, se prepara Vou provocar Se controla e repara Eu rebolar Se comporta que eu encosto Mas não vou grudar Faz partindo o que eu gosto Gosto de avisar Mas não vá pensando Rádio Mania E eu tô te chamando Não Especial Eu já tô avisando Fica só olhando Não joga ideia pra mim Beijo, tu manda pra chuchar Nem pense que eu posso ser sua Não adianta insistir Pra procurar uma ajuda Nem pense que eu posso ser sua Não joga ideia pra mim Beijo, tu manda pra chuchar Nem pense que eu posso ser sua Não adianta insistir Não adianta insistir Pra procurar uma ajuda Nem pense que eu posso ser sua Segura, se prepara Vou provocar Vou provocar Vou provocar Segura, se prepara Vou provocar Vou provocar Vou provocar O melhor são as melhores versões No estúdio mais moderno Do Brasília Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Bate palma mania Versão exclusiva do nosso DVD Meu Lugar E agora da Rádio Mania Vai Se você quer ficar Você tem que me conquistar Pra eu não mandar sumir Pra eu não mandar rolar Você tem que me envolver Tem que me convencer Senão eu vou gritar Leva fora Não toque no meu cabelo Você não é escuba Só manda papo errado Pensa que eu sou boba Assim achando o bravo Tente que é o cara Mas meu sensor de mano É me deixar ligada É aceitar Rádio Mania Sair da mesa Não encosta Não encosta É aceitar Sair da mesa Não encosta Eu quero outra proposta É aceitar Sair da mesa Não encosta Eu quero outra proposta Se você quer ficar Você tem que me conquistar Pra eu não mandar sumir Pra eu não mandar ralar Tem que me envolver Tem que me convencer Senão eu vou gritar Leva fora Não toque no meu cabelo Você não é escuba Só manda papo errado Pensa que eu sou boba Assim achando o bravo Tente que é o cara Mas meu sensor de mano É me deixar ligada É aceitar Sair da mesa Sair da mesa Não encosta Não encosta É aceitar Sair da mesa Não encosta Eu quero outra proposta É aceitar Sair da mesa Sair da mesa Não encosta Eu quero outra proposta 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 A CIDADE NO BRASIL